O que é o salário da cidade? Eles foram obrigados a atender algumas exigências da prefeitura. O que é o salário da cidade? O hipermercado em Chuto também teve que ampliar as pistas da Avenida José Pancete e vai ter ainda que construir uma rotatória aqui nesse cruzamento. Os pequenos comerciantes vão poder vender mais, aproveitando a clientela dos hipermercados. Agora está todo mundo passando mais aqui na frente, a gente está melhorando um pouquinho, sim. É começo, mas já aumentou bem, sim, o movimento. Quanto por cento? Eu calculo que agora no começo, assim, uns 30%, 40% já aumentou. Eu acho que para a questão do bairro aqui a tendência é melhorar bem para todos nós. Para se ter uma ideia da influência de grandes empreendimentos para determinadas regiões da cidade, basta observar o que aconteceu com os comerciantes aqui da Avenida Senador Saraiva depois que o incêndio destruiu o supermercado Eldorado em dezembro de 1986. Muitos comerciantes tiveram que se mudar daqui, pois perderam toda a freguesia. E os que permanecem estão se virando como podem. Aquela farmácia ali, por exemplo, ocupava dois prédios para atender toda a clientela. Agora, o imóvel teve que ser dividido e um deles transformado em loja de acessórios para fogão. Estamos tentando sobreviver, né? O movimento aqui, como é que está hoje? Ultimamente está péssimo. Quantas chaves você fazia por dia antes? Por dia? Chegar a fazer umas 150 chaves por dia. Agora você está fazendo quantas? Agora, dia bom, eu andava a fazer 50 chaves. Dia ruim, 10 chavinhas. Para que esse movimento pudesse ser real como estava há alguns tempos atrás, seria bom o Eldorado reerguer novamente.